Pessoal, e vem aí mais um imposto, imposto sobre jogo online. E esse imposto vai afetar você, porque eu sei que você joga online, eu também jogo. Essa notícia foi sugerida por James, Morgana e mais um monte de gente. Obrigado aí o pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa absurda isso. Uma comissão do Senado, ainda está no começo isso, ainda não saiu o imposto ainda. A comissão no Senado aprovou o projeto que prevê ISS, Imposto Sob Serviço, em cima de valores pagos em serviços fremium. Como é que é esse tipo de jogo? É aquele jogo que é de graça, você baixa o jogo, então... Porque, veja, se você compra um jogo, já incide ISS hoje, tá? Quando você vai na Steam e compra um jogo, você já está pagando imposto ali, já existe um imposto embutido nessa história toda. Então, já tem o ISS disso daí, entre 2% e 5%, dependendo do município. O fato é que você já paga esse imposto quando você compra o jogo. Mas tem vários jogos que, além de você ter essa compra inicial, você pode comprar coisas ao longo do jogo. Eles falam aqui de jogar com pôquer e xadrez e coisa e tal, mas vale também para comprar uma armadura diferente para o seu boneco, para você comprar pokecoins no jogo do Pokémon e não sei o que lá. Tudo que você compra ao longo do jogo também incidiria esse ISS. Essa é a mudança, né? Vocês sabem, a Constituição garante que imposto é uma coisa restritiva. A Prefeitura pode determinar onde é que ela vai cobrar ISS, mas só se tiver a categoria criada por lei federal. E é exatamente isso que aconteceria. Essa lei faria com que as prefeituras pudessem instituir o ISS nesse tipo de serviço. Inclusive porque tem muito jogo que é freemium, ou seja, para você comprar o jogo você não paga nada. Você baixa o jogo e começa a jogar. Mas aí, à medida que o tempo vai passando, você precisa usar uma coisa para você avançar uma fase, você vai lá e compra alguma coisa. Em tese, a maior parte desses jogos, por exemplo, o Pokémon GO, que é um jogo que eu conheço, que eu jogo, você pode jogar perfeitamente sem comprar nada. Você pode não gastar nenhum dinheiro no Pokémon. E eu conheço várias pessoas que jogam sério, que têm níveis altíssimos no jogo e nunca botaram um centavo no jogo. Então, para a maior parte das pessoas, de vez em quando tem um evento, tem alguma coisa importante, você vai lá e bota 50 reais ali no jogo para ajudar você no evento. E aí é nisso que vai passar a incidir esse novo ISS. Você vai passar a pagar mais em seus jogos, nos pagamentos dentro do jogo. E é aquele negócio, é a típica coisa de político. Ah, mas porque está circulando muito dinheiro, essa indústria está crescendo muito, tem muita gente gastando dinheiro nisso, então temos que botar no imposto. Olha a lógica desse pessoal. Não, não tem que botar imposto. Por que você tem que botar imposto? Quem que chamou vocês nessa relação? A minha relação com o Pokémon GO, sou eu lá, de vez em quando eu vou lá e compro uma merrequinha de ficha. Quem que chamou vocês para entrar no meio? O que vocês ajudam nisso? Não ajudem porra nenhuma, é só para roubar mesmo. É o que eu falo, governo é pura máfia. O que eles querem é a parte deles da taxa de proteção da máfia, roubar a grana ali para fazer as trambicagens todas dele lá. Não surpreendentemente, quem propôs esse troço foi o cara lá do PT da Bahia, o Jacques Wagner. E justamente essa é a ideia dos caras. Não estão rodando muito dinheiro nisso, precisamos botar imposto. Caramba, bicho, é coisa de mafioso mesmo. Imposto é roubo, é um absurdo. O que vai acontecer nesse caso? Imposto é o tipo da coisa que eleva o preço diretamente de qualquer coisa. Por quê? Porque as forças de mercado, em tese, se você tem oferta e demanda, é isso que determina o preço de alguma coisa. Mas se você bota o imposto em alguma coisa, todas as empresas são obrigadas a cobrar aquele imposto. Então, automaticamente, todo o mercado é deslocado para cima, torna-se mais caro, torna-se mais complicado. A pessoa acaba pagando mais e pagando por quê? Por nada. Porque o governo... Ninguém precisa do governo nessa intermediação. Ninguém faz diferença nenhuma isso. Ninguém bota dinheiro sério nessas coisas. É jogo, é de brincadeira. Não tem nada de mais. Então, é realmente... Do ponto de vista da ética libertária, não preciso nem dizer, é um absurdo. Imposto é roubo. Todo imposto é roubo. Não é só esse imposto que é um imposto absurdo. Não. Todo imposto é roubo. Sabe por quê? Porque o que diferencia o roubo de uma contribuição e coisa tal é ser voluntário. Você dá o seu imposto porque você quer? Se você dá porque você quer, não tem problema. Eu não dou porque eu quero. Eu pago porque o governo bota uma arma na minha cabeça e se eu não pagar, eu tô ferrado. Vou ser preso, vão tirar meu dinheiro, vão tirar meu apartamento. Só por isso que eu pago. Porque eu sou ameaçado por isso. Eu acho injusto. Então, não tem essa. Todo imposto é roubo necessariamente. Porque se você não tem o consentimento, não tem o convencimento, você não convence as pessoas a pagar sem ameaçar, sem uso de violência, é roubo ponto final. Agora, este daqui é ainda pior. Eu espero que essa coisa morra rapidamente, que não avance, que não chegue a lugar nenhum. Ainda tá numa comissão do Senado, ainda tem que ser votado no Senado, ainda tem que ser votado na Câmara, ainda tem que passar pela sanção do presidente. Pra valer, lembra, imposto sempre tem que valer só a partir do ano seguinte e com um mínimo de tempo de 90 dias. Então, ainda é coisa pro futuro. Tomara que não passe. Mais um exemplo absurdo de político querendo roubar você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.